Fala galera, aqui é o Guilherme Návio, tudo certo? E hoje é uma aula muito prazerosa para mim. Eu quero compartilhar com vocês, dividir como eu gerencio a Blueberry Market Online. Enfim, a gente está aqui no nosso espaço também gravando. Nós somos uma agência de marketing digital, cerca de 40 colegas trabalham diretamente conosco. A gente está entre as cinco agências que mais eram vendas no Brasil para micro e pequenas empresas por meio dos anúncios no Google no Brasil todo. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu faço efetivamente na equipe, a visão que a gente tem sobre o negócio e com certeza você pode aplicar na tua empresa, enfim, num projeto que você está desenvolvendo e onde você trabalha. Beleza? Estamos juntos. Primeira situação, que é uma verdade que a gente entender, que a gente precisa entender como pequeno empresário que somos, um pequeno empresário, que nós todos somos, que é entender que o lucro, ele não compensa tudo, sabe? E às vezes a gente acredita, como pequeno empresário, que o lucro, por ser o principal elemento da saúde da nossa empresa, ele compensa qualquer coisa. E não compensa. Porque tem muita gente que até cresce, que você estava lá prestando um trabalho, era um bom corretor de imóveis, colocou uma secretária, colocou uma outra pessoa e foi crescendo, está com 5, 6, 10 pessoas, trabalhando na equipe, na imobiliária, trabalhando 5 vezes mais do que eu trabalhava como corretor, ganhando, quem sabe, 2 vezes mais, só que perdendo saúde, perdendo família, não tendo tempo de lazer, acreditando que o lucro, o dinheiro, a lucratividade da empresa justifica perdas muito importantes, como questões familiares, e até mesmo de saúde. Então, a primeira sensação que a gente tem que ter, que você precisa montar uma organização, que vai ser um meio para você realizar os seus sonhos, através do dinheiro que você vai ganhar, do serviço que você presta, do produto que você vende. Porque senão você ganha dinheiro e perde saúde. Isso já aconteceu comigo, em um momento de você trabalhar, você vê crescimento, mas você perdeu saúde, e aí você levanta pela manhã, não sei se já aconteceu para você como empresário, mas você levanta pela manhã desmotivado, levantar ou não levantar parece que não faz sentido naquele dia, você sai no final da tarde, cansado, mas com a sensação que você não fez nada, porque tinham inúmeras outras coisas para você resolver. Então, você precisa entender que dos profissionais de sucesso, dos empresários, dos 100% dos empresários que a gente tem, que dos 100%, 90%, 90% da liderança, 90%, vai ter algum tipo de dificuldade emocional, durante a carreira, enquanto está gerindo a empresa e está gerindo pessoas. Sabe? E a maior parte das pessoas, quase 50% disso, na verdade são 40%, elas não conseguem, os empresários não conseguem identificar suas emoções. E quando você não consegue identificar a tua emoção como empresário, você fica um náufrago de si mesmo, um passageiro, sabe? De si mesmo. A tua carreira profissional, é como se fosse assim, a tua empresa é uma folha seca, ela até pode ganhar dinheiro, uma hora você ganha muito dinheiro, o vento leva para um lado, mas uma outra hora você leva um atraso imenso, teu faturamento às vezes está muito alto e você pensa, meu Deus, estou rico, e daqui a pouco você olha, a lucratividade está lá embaixo, porque você é um passageiro da agonia, você não tem maturidade emocional para lidar com os problemas e entender que você precisa desenvolver o teu negócio, e é como a gente faz aqui na agência, você precisa distribuir o teu negócio, organizar em quatro pilares. Rapidamente eu quero anotar eles aqui com vocês. Primeiro, como a gente pensa, mais importante e insubstituível, pessoas, ok? Primeiro pilar, pessoas. Quem são os colaboradores? Quem são os funcionários? Qual é a equipe? Quais são as características da sua equipe? Quais são as características das pessoas que vão carregar o teu negócio? Ok? Se preocupe com isso. Segundo, produto. Aquilo que você oferece, ok? Produto barra serviço. Se eu tenho um time super comprometido, motivado para trabalhar, enfim, para atender os nossos clientes, só que o produto barra serviço que eu presto, no nosso caso, são serviços de marketing digital, gestão de tráfego, pro aumento de venda de micro e pequenas empresas, se o serviço não é condizente, eu vou desanimar pessoas e perder bons talentos. Então eu preciso me preocupar com quem está no meu time, com o produto ou serviço que eu entrego. Terceiro, e não menos importante, quais são os meus processos? E é aqui, pessoal, que o pequeno empresário quebra. Ele às vezes traz pessoas boas, ele poxa aquilo que ele faz, ele faz com maestria, ele faz muito bem, só que ele não tem processos. E o processo não dá escala. Quando você não tem processo, você não tem escala. Você não consegue replicar atitudes legais. Você não vai ter eficiência na tua organização. Quando você não tem ferramentas. E aí você vai trabalhar, 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 sempre com a sensação que está deixando alguma coisa para trás, ou que poderia ter feito um pouquinho mais. E para auxiliar os processos, a gente pensa que na agência, você tem que ter tecnologia. E aí você vai me dizer o seguinte, mas Guilherme, é porque você é CEO de uma agência de marketing e tal, vocês têm parceria com o Google, vocês têm muitos recursos. Não. A maior parte do aparato tecnológico que a gente tem aqui na agência, de sistemas e de ferramentas, ou nas nossas entregas, são alternativas gratuitas ou de muito baixo custo, que estão acessíveis a maior parte dos negócios. Seja você um representante comercial, seja você um coach, seja você um profissional liberal de qualquer ordem, seja você um dono de uma indústria, ou qualquer outra coisa. A maior parte dos recursos, elas estão disponíveis para o fotógrafo, elas estão disponíveis para o CEO de uma grande empresa, elas estão disponíveis para o gerente de uma indústria. Agora, você tem que entender que isso é mentalidade. Ter o pilar tecnologia na tua empresa é mentalidade. Você tem que começar a cogitar. Qualquer mudança que você for fazer, cogitar algum tipo de aparato tecnológico para que você possa fazer essa mudança, essa entrega, seja no teu produto ou para com as pessoas, de forma mais rápida, muito mais sutil e te dando muito mais controle. Então, a gente se preocupa aqui na Blue com a equipe, com as 40 pessoas, com as entregas, com os serviços, Google, Facebook, Instagram e assim por diante, com todos os processos, porque isso me dá uma escala, e esses processos, eles foram envoltos em tecnologia, aí eu tenho uma empresa preparada para crescer. Ok? Aí você me pergunta, Guilherme, mas você faz tudo aí na empresa? Não, não faço tudo. Pelo contrário, tem muitas coisas aqui que eu, além de não fazer, não sei fazer. Ok? Não tenho uma noção prática, mas de tudo eu tenho uma visão sistêmica. Você como empresário, como CEO, como diretor, você tem que ter uma visão macro do teu processo. Ok? Ah, mas eu sou a pessoa que mais corta, melhor corta grama da minha empresa. Mas você não vai ficar perdendo para cortar grama do tempo, cortando grama da tua empresa. Você tem uma noção de como alguém corta grama. Você contrata alguém para fazer isso? queimou a lâmpada. Não é você que tem o tempo mais caro, mais precioso, que vai subir numa cadeira e vai trocar a lâmpada. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem uma visão do todo, você é um generalista, você sabe de tudo, de todos os processos, mas a tua mão cirúrgica você vai tratar em situações diferentes, em situações específicas e principalmente em situações mais estratégicas. Até porque se você não tem uma noção do todo do que as outras pessoas estão fazendo, você pode ser enganado pela equipe, pelo mal profissional. Se você não tem ferramentas para monitorar, você pode ser enganado. Então a gente se preocupa com pessoas, produtos, serviços, processo e tecnologia e principalmente em criar um ambiente, a gente chama de ambiente familiar. Inclusive aqui na agência, todos os setores aqui, a gente construiu em cima de uma casa mesmo, literalmente. Tanto no setor primeiro andar, no segundo andar, a gente fez mais ou menos em cima de uma casa. Então o ambiente é muito familiar, muito agradável, muito bonito, as pessoas gostam da arquitetura aqui da agência. A gente construiu um ambiente familiar fisicamente, mas o que mais importa é um ambiente familiar no que diz respeito a relacionamentos. Tire as burocracias, você tem um pequeno negócio, você não tem uma empresa que tem milhares de funcionários. Tire as burocracias, entenda que a burocracia desnecessária ela se torna um ponto de fricção. Vamos botar aqui, vai se tornar um ponto de fricção. Sabe o que é fricção? É um atrito. Então tudo que você coloca de burocracia dentro da tua empresa, ok? Pra falar comigo que sou o dono, você tem que ser de tal hora, de tal hora, de tal hora. Beleza, você pode até se organizar com a tua agenda pra não perder tempo. Mas tudo que você coloca de burocracia é um atrito. E o atrito ele só faz sentido quando ele te protege. Ah, todo mundo pode entrar na minha sala a hora que quiser. Não, então tem que ter algum tipo de atrito pra te defender. Agora, quando você coloca atrito em muitas camadas da empresa, você tem uma empresa pesada. Uma empresa difícil de carregar. E o grande diferencial de um pequeno negócio, esse modelo de pensar em startup, é agilidade. Você tem uma pequena imobiliária como um corretor, você é muito mais rápido. Se um lead chega pra você, você é muito mais rápido e pega um telefone e liga pra ele do que alguém que chega e passa pra secretária e cai no CRM, no CRM vai pro supervisor, o supervisor avalia o perfil do lead e passa pra outra pessoa. Então você tem que ter a agilidade como pequeno negócio, transformar essa agilidade em diferencial competitivo. É o que a gente faz aqui na agência. Sabe? A gente procura ser o mais horizontal possível. Então você vai perceber se você vem aqui na agência, minha sala, inclusive, é logo no início da empresa, você passa por mim, inclusive. E a gente vai estar sempre à disposição, principalmente das pessoas do time, pra resolver problemas pontuais. Agora é lógico, se você tem um pequeno negócio, você talvez vai ter uma dificuldade. Que muitas pessoas que entram num pequeno negócio, porque dependendo da fase que você está, você não pode pagar o salário que você até gostaria e até mesmo que às vezes as pessoas merecem. Então você vai ter que, olha só, inspirar. Inspiração no longo prazo. Inspiração no longo prazo. Mostra pras pessoas o projeto, mostra pras pessoas onde você quer ir e que você vai com elas. É o que a gente faz aqui na agência. A gente cresceu, basicamente, dobrou de tamanho nos últimos 18 meses, quase 2 anos, a gente dobrou de tamanho. Então, como a gente atrai e retém talentos? Mostrando que hoje as 40 pessoas que a gente tem aqui é pouco, que a gente quer para o ano que vem chegar em 60, em 70, que a gente quer estar entre as principais agências do Brasil, que a gente quer crescer como time para pôr carreira, criar cargos de gestão, pagar bons salários, boas comissões. A gente mostra o futuro. Às vezes, eu não posso entregar isso no curto prazo, mas eu tenho que mostrar o futuro e ser verdadeiro com a minha equipe. Ok? Então, eu tenho inspiração no longo prazo e no curto prazo eu tenho ação. Então, sempre agindo sem deixar as coisas para depois eu estou tentando agir no curto prazo e inspiração, motivação no médio e no longo prazo. Aí é lógico, como que você faz isso? Como que você organiza o time para inspirar no longo prazo e fazer com que eles possam agir no curto prazo? Para ter um controle, pessoal, mais eficiente, a gente divide o nosso time aqui em alguns setores. Deixa eu colocar nessa outra folhinha. Eu quero que você avalie também no teu negócio. A gente divide primeiro aqui no setor de marketing, ok? De marketing, perfeito? Que é como a gente atrai os clientes, perfeito? A gente tem aqui o setor comercial, que é onde ficam os consultores, são nove pessoas, que é onde a gente atende os clientes que o nosso setor de marketing atraiu. a gente tem o time técnico, ok? O time técnico que é quem de fato presta o serviço, que é a maior parte da equipe, então os técnicos em Google Ads, os técnicos em Facebook Ads, os desenvolvedores e assim por diante, e o setor administrativo, que é composto por duas pessoas apenas, que cuida da parte financeira e do RH, digamos assim, né? Três pessoas, perdão, parte financeira e do RH. Qual que é o perfil de cada profissional? Hoje na agência a gente tem duas pessoas que trabalham aqui na atração de novos clientes nas campanhas, a gente tem nove pessoas que trabalham aqui, se eu não me engano, acho que aqui umas 23 pessoas, 25, não lembro, eu agora fugi um pouco do cálculo, mas aqui perto de, aqui umas, acho que umas 25 pessoas e aqui umas 3 pessoas. Legal, aí você me pergunta, beleza, mas eu não tenho 40 pessoas na minha equipe para dividir o setor, nós também não tínhamos há dois anos atrás, há três anos atrás, nós éramos em oito, nove, em dez pessoas. Então, o que a gente fazia? Você tinha um profissional técnico, ele era muito bom em gestão de Google Ads, mas se percebia que ele era muito familiarizado com questões administrativas. Eu não podia ter alguém cuidando do meu RH, mas eu tinha alguém que amava, que gostava de pessoas. Então, eu dava desafios, inclusive remunerava, para que essa pessoa pudesse contribuir na visão cultural da nossa empresa, na contratação, no clima organizacional. E eu vou dizer para você, as pessoas gostam, elas gostam de responsabilidade, principalmente daquelas coisas que elas se sentem bem quando estão fazendo. Então, eu não tinha, até hoje, tem duas pessoas que trabalham no setor de marketing, só que eles não fazem só isso. Então, a gente não tem condições de ter duas pessoas só pensando em atração de clientes. Então, a gente limita o tempo técnico de um profissional que gosta da área de marketing, limita o tempo técnico, separa um tempo na agenda dele, caso ele goste, para que ele possa entregar no setor de marketing. E é isso que você vai fazer com a tua empresa. Se você é uma empresa de uma pessoa só, você já sabe do que eu estou falando. A gente tem que dividir o nosso tempo, as nossas habilidades. Um dia você está apertando a mão, fechando o contrato do cliente, no outro dia você está na frente do computador fazendo as edições, no outro dia você está negociando com o fornecedor, no outro dia você está mandando documentos para a contabilidade. E é isso que você vai fazer no começo, pensando em time. E você me pergunta, Guilherme, mas eu não vou perder o foco da equipe, não. Porque você vai ser organizado, você vai dar tarefas que as pessoas fazem com prazer, com amor. E à medida com que a empresa vai crescendo, você tem que ir valorizando essas pessoas que estão trabalhando com você. Ok? Até porque o perfil de alguém que está na área comercial, obviamente, tem que ser alguém que se preocupa com a dor, com os problemas do cliente e que sabe se relacionar. Organizado e que sabe se relacionar. O perfil de um profissional da área de marketing é alguém que entende sobre os níveis de compra, o momento, o perfil do cliente quando ele está considerando comprar, quando ele tem a consciência, quando ele de fato efetivamente quer comprar. O perfil de alguém no setor administrativo. Vai trabalhar na área financeira ou qualquer outra coisa nesse sentido. É alguém que seja analítico, extremamente organizado, não passa nada. O perfil de alguém que cuida de pessoas. É alguém que gosta do trato humano, que se preocupa com o bem-estar, com o clima organizacional. E aí você precisa entender qual que é o nível do profissional que está com você. Aqui na agência a gente divide em três níveis. Vou botar aqui do ladinho. Em três níveis. A gente tem o profissional que a gente chama de júnior. Ok? A gente tem o profissional que a gente chama de pleno. E a gente tem o profissional que a gente chama de sênior. Um bonito, né? Sênior. Júnior, pleno e sênior. Aqui é alguém que entrou e está ainda exclusivamente em fase de aprendizado. Na maior parte dos casos, até a entrega que ele faz para a gente não justifica até a questão financeira de contratação ainda. Ele está em aprendizado. Ele é um profissional júnior. Ok? O trabalho dele, tão importante quanto o serviço que ele presta, é ele aprender com o processo. Aqui um profissional pleno é quando ele já tem um nível de lucratividade na empresa, ele já domina o processo e ele já não depende das coisas novas que ele aprende para entregar. Ok? E o profissional sênior é aquele que além de ter uma entrega de altíssimo nível, ele contribui na formação do profissional júnior. Ok? E aí você tem uma dinâmica de equipe. E é óbvio que você tem que reconhecer de acordo com os níveis. Financeiramente, com bonificação, com comissão e com oportunidades. Então entenda em qual nível as pessoas que trabalham com você, que fazem parte da tua equipe, estão nesse momento. Porque eu vou dizer para você, agora talvez eu vou até desanimar alguns e motivar outros. Mas, dos 100% das pessoas que trabalham com você, dos 100% das pessoas que trabalham com você, você vai ter aqui, vamos botar, digamos que seja, essa divisão seja de 15% aqui. Você vai ter 15%, vou botar um outro 70%, de pessoas que se destacam muito, a gente chama de profissionais estrela. São aquelas pessoas, cara, que além de jogar com time, elas entregam. tipo assim, elas não gostam do segundo lugar, elas gostam de entregar o serviço no mais alto nível, elas são motivadas e normalmente são aquelas pessoas que são mais reconhecidas. Num setor de venda, essa pessoa é a pessoa que mais vende. É normalmente a pessoa que mais vende. Ok? Então você vai ter o profissional estrela. Você vai ter aqui o que a gente chama de tipo um carregador de piano, que ele é essencial para o time, mas ele só faz sentido quando está em grupo. Ok? É alguém que não resolve todos os teus problemas, mas ele é muito importante. Alguém que está no nível médio, sabe? E está tudo bem, tem pessoas que estão nesse nível médio e vão continuar aqui. Elas são importantes para a equipe. E você vai ter os outros 15% que são pessoas ruins, literalmente. Elas estão ruins, né? Talvez a gente não vai entrar aqui no mérito pessoal de que aquela pessoa não vale nada. Não. Mas para aquele momento, para aquela função, ela é uma pessoa ruim. Qual que é a minha tarefa como gestora, a sua tarefa como gestora, a minha tarefa como empresária, a sua tarefa como empresária? É identificar em qual etapa as pessoas estão. Então, essa pessoa que está se destacando, esse 15% que está se destacando, o que eu faço? Eu reconheço ela. Eu reconheço, eu honro, eu pago mais, eu dou desafios, eu dou oportunidade para que ela possa estar desbravando, porque é ela que vai elevar o nível do time. Olha para a tua equipe, não trata as pessoas de forma iguais, não trata os diferentes de forma iguais, isso é injustiça. você tem que tratar a pessoa que está entregando mais, se esforçando mais, ela precisa ser honrada de forma diferente. O que eu faço com esses 70%? Eu puxo a orelha? Não, eu treino, motivo e desenvolvo para que eles possam chegar nesses 15% aqui. Você dá caracteriza, você dá ferramentas, treinamento para que eles possam crescer. E o que eu faço com esses 15% aqui? No início, eu vou tentar desenvolver eles, mas se eles ficam aqui por muito tempo, eu tenho que rapidamente demitir essas pessoas, ok? Porque caso elas estejam por muito tempo entre as pessoas que não entregam e que têm dificuldade, elas não devem ficar no grupo de profissionais que fazem parte da sua equipe. Para que o time possa crescer, você vai ter que se preocupar principalmente em formar o que a gente chama que é uma segunda camada de gestão. E é o que a gente faz aqui na agência. Como assim formar uma segunda camada de gestão? Formar outras pessoas que tenham visão e que tenham um pensamento de dono semelhante a você, porque você é limitado, conforme eu comentei agora há pouco. Você é limitado. Então se preocupe em formar a sua segunda camada de gestão. Como assim? Pessoas que tenham interesse em cuidar de pessoas e elevar o nível da empresa, ainda que você seja um pequeno negócio. Aqui na agência, a gente fez, eu lembro que há dois anos atrás, tinha algumas pessoas que eram boas tecnicamente, mas que até estavam insatisfeitas aqui porque não viam possibilidade de crescimento. E a gente criou o que a gente chama de equipe beta, que são pessoas que têm possibilidade de crescer, que a gente pode desenvolver, só que naquele momento não existe uma oportunidade. Então a gente faz uma reunião semanal com essas pessoas, eu faço pessoalmente uma reunião semanal com essas pessoas, compartilho da nossa visão, trago ensinamentos semanais e faço com que elas possam participar do crescimento da empresa. Tendo certeza que quando surgir oportunidades, elas vão ser as primeiras a serem acionadas. E o nosso primeiro time de equipe beta, foi engraçado, no primeiro time, todas as pessoas já ocupam o cargo de gestão aqui na agência, ou de supervisão, ou de treinamento, então as coisas foram acontecendo e essas pessoas foram evoluindo e acaba que isso motiva o time a participar desse tipo de discussão. Porque tem uma situação que a gente precisa entender. A gente tem que propor, a gente chama de uma carreira em Y. O que é uma carreira em Y, Guilherme? A tua equipe só está ciente disso. Vai ter um ponto que o profissional começa aqui. Então ele começou, ele entrou na agência como técnico, a gente formou, a gente desenvolveu. Chegou um momento que ele atingiu um nível, às vezes, já de satisfação com a sua remuneração, com a sua entrega, e ele vai agora começar a querer um pouquinho mais, dar coisas melhores. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai levar ele para o lado de gestão, ele vai ser o gestor de equipe, o gestor de time, ou você vai levar ele, formar ele como profissional sênior. E aqui, qual que é o erro dos principais gestores, das pessoas que inclusive a gente conhece aqui outros empresários, amigos e alunos, enfim, pessoas que a gente mentora, é que todos eles acham que as pessoas quando chegam em tal ponto da carreira, elas têm que ir para o lado de gestão. E às vezes você tem um excelente técnico de Google Ads, um excelente fotógrafo, um excelente editor, você tem aqui alguém que trabalha na área operacional, na área tática, muito bem, mas quando você leva ele para a gestão, você mata alguém que é muito bom, você ganha um reader ruim e perde um bom profissional. Então você tem que ter uma carreira Y que permita que as pessoas possam ir para a parte de gestão, mas caso não faça sentido para elas, que elas possam se tornar profissionais sêniores e serem remuneradas de formas diferentes, ok? Com possibilidades diferentes dentro da empresa. Então, um técnico, digamos, que a gente tem aqui na agência, que às vezes não se vê numa área de gestão, a gente percebe que não tem perfil, a gente se preocupa em criar carreiras, a gente se preocupa em criar carreiras, possibilidade, oportunidade para que ele possa crescer, ser remunerado e ser recompensado, principalmente pelo trabalho que ele exerce, ok? Agora você tem que lembrar que volume de contratação não resolve ineficiência operacional nem ineficiência técnica. Eu vou colocar pessoas num ambiente desorganizado, numa equipe desmotivada, numa equipe que tem problemas, quando eu for fazer a contratação, se eu ter falhas no meu processo, eu vou ter um custo a mais de pessoas e eu talvez vou fazer com que um talento não consiga entregar aquilo que ele se propõe a fazer porque o processo está matando ele, ok? Inclusive, uma dica que eu dou bem prática em relação a pessoas, contrate devagar, com calma, seja seletivo, contrate devagar, mas demita rápido. Pense que, às vezes, um mau profissional, e a gente geralmente faz o contrário, a gente pensa assim, não, a pessoa está aqui, não, vamos fazer uma, vamos com calma, vamos dar chance, a pessoa está ali, prejudicando, prejudicando, às vezes até de má fé isso acontece, prejudicando, a gente tem um coração bom, a gente não quer que a pessoa perca a oportunidade, mas você tem que pensar que se essa pessoa não for demitida rapidamente, ela vai poluir o ambiente, ela vai tirar a tua energia, ela vai fazer com que o teu cérebro esteja sempre pensando que pode estar acontecendo alguma coisa de errado, e aí você também não canaliza energia para fazer aquilo que é certo. Então, demita rápido, mas contrate devagar. E geralmente, o que a gente faz? O contrário, né? Não, cara, aumentou a demanda, vamos lá, fala com o filho da fulana, um amigo da fulana, vem, faz uma entrevistinha e coloca para dentro. Não é assim que as coisas acontecem, ok? Para você formar uma equipe profissional, uma empresa que escale, você vai contratar devagar e vai demitir rápido. Você vai entender que a principal, a principal preocupação sua como gestor vai ter que ser em formação, o que a gente chama de uma máquina de venda. O que é isso? Uma máquina de venda? Mas é um modelo comercial que te permita crescer sem necessariamente depender do seu trabalho como dono, como empresário. e é o que a gente faz aqui na agência. A gente tem um modelo que a gente capta contatos por meio das ações de marketing digital, que é o serviço que a gente faz. A gente tem um volume diariamente chegando de contatos de pessoas interessadas. A gente tem uma equipe todas de consultores que recebem esses clientes e uma outra equipe que se preocupa com a entrega final, que é o trabalho final, o trabalho técnico. E por que tem essa divisão? É interessante que você faça essa divisão na medida do possível de acordo com as pessoas que você tem na equipe. Porque aí sim você pode fazer cobranças pontuais. Avalie qual que é o melhor discurso de venda. Você como dono, quais são as coisas que você fala quando um cliente fecha negócio? Qual é o tópico da apresentação que você faz que chama mais atenção do teu cliente? Qual é o tempo de ligação ideal que você faz quando você fecha o contrato? Sabe? Qual é o horário que você liga que você fecha o contrato? Mapeie todas essas ações, coloca no roteiro e evolui rápido. E é o que a gente faz aqui na agência. É o que a gente fez aqui na agência. Até três anos, quatro anos atrás eu fazia todas as vendas. Basicamente sozinho. Eu tinha um modelo, só que eu percebi que eu tinha uma limitação. Então a gente mapeou, a gente criou o que a gente chama de playbook, que são as melhores práticas de venda baseadas na experiência que eu tinha e eu me preocupei muito mais em ser um profissional escalável e ensinar para outras pessoas aquilo que eu faço para que eu possa pensar em desenvolver o negócio enquanto tem outros batalhando e lutando e sendo remunerado para trazer clientes. Construa a tua máquina de vendas e obviamente contrate sempre quando um profissional está te dando retorno financeiro, não dependa apenas dele. Perfeito? Ele está te dando retorno financeiro, a gente tem até um cálculo que a gente faz, não vou entrar aqui porque talvez nós nos alongaremos um pouquinho, você pode até mandar um e-mail se você quiser depois saber um pouquinho mais. você tem um cálculo que você faz lucratividade e quando esse profissional chegou naquele teto você já tem que começar a escalar, a contratar porque senão você pode sobrecarregar uma pessoa e pior do que isso você pode inclusive depender de um bom profissional e não é o que a gente quer aqui na empresa, a gente quer que todos possam crescer mas que não exija nenhum tipo de dependência nem mesmo do dono, nem mesmo do CEO, nem mesmo de quem está à frente, ok? para que não haja dependência você vai ter que desenvolver o teu time e eu quero te ensinar uma lição bem prática que é você precisa investir em treinamento vou mostrar uma conta que você vai achar curiosa que a gente faz aqui na agência 1 mais 4 é maior que 5 aí eu tá curioso, né? como que 1 mais 4 é maior que 5? pessoal 1 dia de treinamento mais 4 dias de ação é maior do que 5 dias de ação ok? você precisa se preocupar com o desenvolvimento do time com o treinamento constante então durante a tua própria rotina você vai ter que se preocupar em ter um tempo não necessariamente um dia mas um tempo semanal se possível um tempo diário 1 hora 10 minutos 15 minutos enfim um tempo semanal que você vai entregar tudo o que você sabe pra formar pessoas tão boas ou melhores que você que vão replicar o conhecimento inclusive esses treinamentos que a gente faz aqui na agência a gente geralmente grava e quando entra uma pessoa nova a gente repassa e fica muito mais fácil pra gente pra você se organizar com o seu tempo como a gente faz aqui na agência a gente eu costumo a gente tem gestores são são 4 5 gestores aqui na agência 5 supervisores 1 coordenador e 4 supervisores então e eles tem as suas próprias equipes pra eu não estar falando todo dia com eles eu centralizo sempre as reuniões em um dia só tem uma dica que eu dou pra vocês em relação a a parte de de reuniões olha a gente centraliza no nosso caso aqui é na quarta-feira a gente centraliza as reuniões em um dia só então todas as pautas que surgem durante a semana que não são urgentes cada um vai anotar e a gente vai discutir em 45 minutos de conversa então você traz aquilo que é de fato relevante que precisa ser discutido você acompanha o setor mas você não fica perdendo tempo com aquelas reuniões improdutivas e reuniões urgentes que precisam acontecer a todo quanto é momento que tiram o teu foco e faz com que você não pode produzir cada gestor cada supervisor ele tem uma reunião inicial às 8 horas da manhã a gente inicia às 8 horas da manhã então cada gestor tem uma reunião com a sua equipe de 10 a 15 minutos todo mundo faz lá o seu alongamento de manhã a gente pergunta o gestor pergunta como foi o dia anterior fala um pouquinho das metas cada profissional dentro de um rodízio tem que dar algum tipo de dica do seu setor às 8 horas da manhã finalizou essa reunião todo mundo vai para o seu trabalho está tudo bem a gente sabe o que vai acontecer no dia às 8 e 20 aí eu tenho uma reunião com os supervisores rapidinho de 5 a 10 minutos para ver se tem algum tipo de urgência ou pendência que precisa ser resolvido naquele momento ok? aí você pode me perguntar Guilherme como você controla você monitora as pessoas por meio das reuniões e como você controla os resultados essa é uma parte fundamental ok? como você monitora os resultados eu vou passar três indicadores para vocês são termos até em inglês que são bem populares nesse mercado dos mercados de startup de empresas de tecnologia mas eu vou desmistificar aqui para vocês os três principais tópicos que eu acompanho aqui na empresa semanalmente a gente vai chamar eu vou explicar para vocês de LTV de CAC e TTV vamos colocar aqui tem um Fzinho aqui time to first ok o primeiro LTV lifetime value quanto tempo qual é o tempo da vida do cliente no meu negócio se eu presto serviço por quanto tempo que ele fica comigo ele paga uma taxa mensal para estar aqui na agência qual é a média do tempo que esse cara fica comigo por que eu tenho que ter essa preocupação porque às vezes eu tenho um custo para a aquisição de um cliente e eu penso poxa foi muito caro adquirir esse cliente eu tive até prejuízo no primeiro mês só que se esse cara vai ficar comigo por meses por anos eu preciso entender quanto de dinheiro ele deixa na minha empresa para fazer se ele é rentável para saber se ele é rentável ou não um indicador que a gente monitora e para mim eu considero como o principal o segundo a gente chama de CAC que é o custo sobre a venda o custo total de um cliente da aquisição que é o custo que eu tenho com a equipe de vendas e com a equipe de marketing então para trazer um cliente que investe na agência dois mil reais por mês três mil reais por mês quanto que eu gasto de marketing de venda de comissão na operação comercial e de marketing para ter esse cliente às vezes no primeiro no segundo no terceiro mês ele não me dá lucro eu vou ter lucro com o tempo que ele fica conosco com os meses e com os anos que ele fica conosco e o terceiro algo que a gente começou a calcular nos últimos meses que é o time to first value que digamos assim seria o tempo que eu preciso para gerar o primeiro valor para o meu cliente quanto tempo ele precisa para dizer que o meu trabalho é bom quanto tempo ele precisa para dizer que o técnico que está atendendo ele ele é um profissional exemplar é alguém que se compromete às vezes no primeiro contato o técnico já passa toda essa segurança às vezes precisa de algumas semanas às vezes precisa de algum mês a nossa média aqui na agência para gerar o primeiro valor para o cliente começar a se sentir satisfeito com a entrega ela é de 25 a 30 dias então eu sei que nesse primeiro pedido tem que ter muito cuidado com os clientes porque eles vão começar a perceber valor o resultado das vendas vai começar a acontecer normalmente no final do primeiro mês ok? e é lógico para que você você precisa ter um time que se preocupe com essas coisas com os indicadores que se preocupe com o crescimento você vai ter que se preocupar como gestor e motivar esse time com alguns aditivos excepcionais que é o que a gente chama de metas de premiações de bônus todas as pessoas aqui na agência todos 40 colaboradores todos pode ser um administrativo a pessoa que está no financeiro todos tem algum tipo de remuneração variável todos meta pelo time meta pelo setor meta de entrega por quê? porque além do salário fixo eu preciso que as pessoas se comprometam com performance mas tem que ser uma via de mão dupla se eu quero comprometimento eu tenho que impulsionar elas ao comprometimento dando remuneração dando prêmio motivando para que as pessoas se sintam desafiadas todos os dias a gente tem os rankings os rankings de cada setor premiação do melhor colaborador a gente tem a gente costuma fazer sempre uma meta anual a gente já fez meta anual para Disney que a gente bateu a gente já fez meta anual para Califórnia que nós não batemos a gente já fez meta anual para o Cruzeiro que nós batemos a gente já fez meta anual para outros lugares que nós não batemos mas todo mês a gente tem duas metas uma meta muito grande e uma meta razoável as duas são muito interessantes para a gente e em todos os anos uma ou outra a gente bate a equipe se sente motivada impulsionada por esse tipo de situação às vezes você pensa poxa mas o meu negócio é pequeno cara se você tem uma meta você pode levar a tua equipe para jantar você pode levar para um passeio para um parque para um fim de semana diferente você pode dar uma cesta de chocolate você pode pagar um restaurante você pode dar algum tipo de prêmio que faça com que isso não é só dinheiro que faça com que a pessoa se sinta motivada desafiada e cuidada isso é necessário a gente tem um momento inclusive aqui na agência que acelera muito as nossas vendas que acelera muito as nossas vendas é um momento que a gente faz isso três a quatro vezes ao ano e a gente chama de Blue Day que impulsiona as pessoas a chegar na nossa meta sabe que são períodos em que a gente faz ações promocionais e toda equipe já se prepara para isso seja equipe comercial ou equipe técnica toda equipe já se prepara para o Blue Day que é quando a gente usa a nossa base de audiência as pessoas com quem a gente já está se relacionando as pessoas com as quais a gente já teve algum tipo de negociação e faz uma oferta de preço então naquele período a gente tem um pico de entrada de clientes com uma margem menor que impulsiona todo o time que motiva o time e faz com que tanto o setor comercial quanto a equipe técnica se sinta bastante energizado ok agora é lógico você vai se preocupar com a aquisição dos clientes isso é fundamental você tem que se preocupar mas tem algo tão importante que está até mais importante do que a aquisição de novos clientes que é a sua reputação como isso é importante a sua reputação no mercado o que as pessoas falam de você as provas sociais os depoimentos sabe você tem que se preocupar eu tenho certeza se você é um vendedor se você é um corretor se você tem um negócio eu tenho certeza que tem momentos que o cliente aperta a sua mão sorri e fala muito obrigado você fez um excelente trabalho esse é o momento de você dizer meu amigo senta aqui pega o celular fala bem da minha empresa o que você tem para falar do meu atendimento o que você tem para falar da minha entrega por quê? porque essas provas sociais você vai colocar no teu site você vai mandar por WhatsApp e elas vão ser a inteligência que vão desatar os nossos na cabeça do próximo cliente perfeito? então cuida da tua reputação cuida das suas provas sociais se você entrar no site da agência vai ser lá uma página de depoimentos com cerca de 100 depoimentos a maioria em vídeo no nosso canal a gente se preocupa em pegar depoimentos todos os dias por quê? porque no momento oportuno eu municio a minha equipe comercial que passe depoimentos que recomenda a outros clientes que saia estejam em dúvidas e eu nem preciso dizer se você tem uma fama uma má reputação algumas reclamações no mercado online nesses sites reputação se preocupe em resolvê-las dentro do possível ok? se você se preocupar em resolver todas as coisas da tua empresa que estejam ao teu alcance se preocupar em adquirir prova social você vai ter o que elementar para um crescimento de negócio é o que a gente chama de base de audiência beleza? aí é lógico toda a tua equipe tem que se comprometer com aquilo que está sendo feito eu já estou finalizando essa aula toda a equipe tem que se comprometer mas esse treinamento que eu estou passando para vocês aqui online a gente não vai ter às vezes a oportunidade de conversar pessoalmente de tirar as dúvidas mas você vai passar um treinamento semelhante para a tua equipe e é interessante que eles possam te dar feedback daquilo que você está falando e você possa dar feedback para a equipe daquilo que eles estão fazendo vou dar um exemplo você faz você passou uma meta e para uma pessoa a pessoa não atingiu um objetivo e você identificou qual foi o motivo conversa com essa pessoa no momento individualmente e faz a correção você conversou com um profissional com um supervisor com um diretor com um líder da tua equipe ou com qualquer outra pessoa que entregou algo muito bom que te deixou satisfeito quando você tiver oportunidade frente a toda a equipe honra essa pessoa pede um aplauso para ela esse poder de feedback das ações negativas até das ações positivas é fundamental para fortalecer um elo de relacionamento de confiança nunca exponha um profissional seu frente a equipe nunca a não ser que você tenha situações gravíssimas você tem que resolver na hora no momento mas não é a maioria normalmente não é o que acontece então honre as pessoas quando elas estão em grupo e corrija quando elas estão separadas e entenda que se você fazer isso você vai ter uma equipe você vai ter reputação você vai ter prova social você vai ter clientes inclusive alguns clientes que você adquiriu na sua jornada às vezes não fazem mais sentido para você e você tem que adquirir e você tem que mandar eles para a concorrência ou agradecer pelo período que eles tiveram você tem um cliente de anos que não paga mais não traz rentabilidade ele até gosta do teu trabalho mas ele não se propõe ele não admite que você cresceu que você se modernizou não está disposto a pagar o que você gostaria ele às vezes até está disposto a pagar mas ele tira muita energia da tua equipe se preocupe com isso e se você puder se você tiver condições todo ano a gente faz isso no final do ano a gente pega dois ou três clientes que não nos pagam o que nós gostaríamos porque eles já estão há muito tempo ou que estão gerando muito estresse com a equipe e a gente de forma amigável com muito amor com muito carinho libera eles você não precisa cumprir contrato está tudo bem inclusive indica outras empresas que quiçá possam atendê-los ok pessoal eu estou finalizando mas eu sei que essa carga de conteúdo se é algo denso você vai ter que assistir algumas algumas vezes você vai ter que fazer as suas anotações e você vai ter que implementar com calma também na tua empresa mas tudo que a gente faz aqui o que tem nos trazido sucesso que vai nos impulsionar para ainda mais longe é porque a gente sabe que frequência é melhor é mais importante do que excelência às vezes eu não tenho todos os recursos mas eu tenho que fazer eu tenho que ter rotina eu tenho que ter disciplina e a maneira como eu estou indo como eu estou conduzindo o barco é mais importante do que onde eu vou chegar ok os fins não justificam os meios ter pessoas doentes ter pessoas desmotivadas ter pessoas que não gostam de fazer o que fazem ter clientes insatisfeitos não justifica qualquer tipo de crescimento e lucratividade então se preocupe com isso pense em você você está fazendo um investimento em você na comunidade você está estudando você está aprendendo você é o principal ativo da tua empresa você é o principal invista em consultoria invista em mentoria em coach em treinamento às vezes se você não tem o dinheiro naquele momento busca informações e a gente tem uma riqueza absurda infinita imensurável online em nossa disposição na palma das nossas mãos invista em você você é o principal ativo da sua empresa é assim que a gente gerencia Blueberry espero que você tenha aprendido bastante a gente vai estar sempre à disposição aqui um abraço até mais um abraço